Bom, galera, aqui nessa questão 13, ela diz o seguinte, para adoçar um copo de suco de limão, você colocou 3 colheres de sopa de açúcar, eu vou marcar isso aqui, pode me servir lá na frente, cuja massa molar é 180 gramas por mol, ficou doce. A concentração molar, molaridade, de novo, é a que mais cai no Enem, né? De glicose em solução é, dados, um copo 200 ml, olha o volume, olha o volume, uma colher de sopa, 6 gramas, 6 gramas, só que ele colocou 3 colheres, então 6 gramas vezes, fazer aqui, vezes 3, dá 18 gramas no total de açúcar, certo? Tranquilo? Agora, olha lá, de novo, molaridade, massa do soluto sobre o mol vezes o volume, tá ok? Massa do soluto em gramas já está, mol ele já deu, que é 180, o volume que ele deu em ml, mas isso é galho fraco, porque da gorinha a gente fez essa divisão aqui, transformou para litro, dividindo por mil, né? Então a gente corta aqui os dois zerinhos, 2 por 10, 0,2 litro, está o que até aí? Beleza, aí a massa 18, o mol 180, que ele deu na questão, e o volume 0,2, tudo bem? Tranquilo? Pode ficar 18, a gente pode cortar aqui esse zero e andar com a vírgula para a direita, fica 18 vezes 2, corta 18 com 18, fica 1 sobre 2, 1 sobre 2 é quanto, minha gente? 0,5 mol por litro, tá ok? Da letra E de eu vou passar, 0,5 é a mesma coisa que 0,50, tá legal? Valeu!